Fala galera, então trazendo mais um vídeo aqui E você jogou Doom? Já viu alguém jogar? Pelo menos já ouviu falar de Doom? Acho que sim, não é? Mas você sabe como ele surgiu e tal, como foi o desenvolvimento? Não? Bem, então é isso que a gente vai descobrir nesse vídeo Se você quer ficar mais inteirado e tal Então vê a descrição que tem links bastante importantes Pra pelo menos entender um pouco mais, não é? Então, vamos a ele Doom foi idealizado por John Carmack Um dos fundadores da gigante The Software Ele criou praticamente sozinho todo o motor gráfico do jogo Que foi utilizado em vários outros games Embora o roteiro inicial, escrito por Tom Howe Que se desentendeu com a equipe e deixou a empresa Não foi totalmente aceito Mas serviu de base para o desenvolvimento da trama E você sabe de onde vem o nome Doom? Bem, o nome Doom do game Vem do filme A Cor do Dinheiro Tá, mas da onde especificamente? Bem, vem de uma cena onde o Tom Cruise Entra no bar E um cara pergunta Ah, o que você tem aí? E ele responde Doom É mais ou menos assim Eu não sou ator profissional E você sabe qual game inspirou o Doom? Bem, foi o pai do FPS Wolfenstein 3D Tá, mas agora voltando ao Doom Ao jogo, pelo menos Na época em que o game saiu Em 1993 Não existia o CG para desenvolver o roteiro e tal Ué, então como é que foi contada a trama de Doom? Pelo manual do game Na época em que o jogo foi lançado Doom revolucionou o recém criado FPS Ou First Person Shooter Ou Tira em Primeira Pessoa O game simplesmente apresentava texturas em todo o cenário E variação na iluminação dos mesmos Do cenário, não é? O que foi praticamente Não, o que foi na verdade uma revolução pra época Doom também levou no seu vasto arsenal Que misturava armas reais com a tecnologia futurista Desde a pistola inicial até a nossa poderosa BFG-9000 Ou Bigfoot Gun Com suas rajadas lindas de plasma Com cenários que parecem labirintos E repletos de áreas secretas Sim, o game tem secrets A ambientação de Doom remete ao filme clássico Alien Com portas automáticas e corredores escuros e claustrofóbicos O objetivo em cada fase era basicamente ir até a saída Mas o caminho nunca era tão fácil nem simples, não é? Pois além de centenas de criaturas infernais e assassinas O jogador tinha que encontrar cartões para abrir portas Doom marcou a época pela sua violência explícita E também por mostrar demônios de uma maneira tão natural, digamos assim E como tudo que é polêmico, o game fez um enorme sucesso É aquela velha história, né? Falem bem ou falem mal, mas falem de mim Doom foi ainda um dos primeiros games que aceitaram mods e expansões Produzidos pelos próprios jogadores Pois o código do jogo foi disponibilizado pela própria ID Software Ou seja, era código aberto, não é? O que fez dele um sucesso enorme Também entre os desenvolvedores indies Até onde eu sei, Doom também foi o primeiro FPS a permitir partidas multiplayer Utilizando alguns servidores exclusivos Grupos de até 4 jogadores podiam participar de partidas cooperativas ou PVPs E até hoje em dia, alguns fãs mantêm servers ativos para partidas online Pois é, então você tá afim de jogar Doom online Tem servidor, pelo menos Desde 1993, né? Seu lançamento Doom já ganhou duas sequências oficiais Fora pets exclusivos, jogos exclusivos, jogos edição colecionador e blá blá blá, não é? E dezenas de expansões e conversões para várias plataformas Por exemplo, Xbox E também um filme Que não é assim tão bom, não é? Mas ganhou um filme, não é? Então é isso pessoal, espero que tenham gostado Falou, obrigado e tchau! E aí 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 Legenda por Sônia Ruberti